Choque Beats, caralho! Raquel, não sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Faça Raquel, não sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Personalidade É, essa tua forma de sentada Germe em França e ainda faz cara de safa Tank Versace Green Green Com uma peita da Grizzly Da sua pulse e um Giffin, Prince Green Fiz até um briefing do piercing, oh shit Baby, BMI virou rave Fiz que trago o Lemon Haze Que você ia sentar pra mim Já tinha visto nas visões da Rave Põe a calcinha pro lado, garota Que agora eu fico safe Se ela pede pra sentar por cima, mano Eu só penso, save me Meus satélites apontaram Sua bunda gigante no space Toda vez que você tiver raiva pra caralho Pode vir, garota, que eu te aplico um Rake, bitch Agora eu sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Personalidade Essa tua forma de sentada Germe em França e ainda faz cara de safada Era pleno sábado, eu mandei mensagem pra ela Chamei pra minha base e fumo mal baseado Da última vez que nós dois foi fuder 12 horas sem ficar cansado Se peito com o piercing conquista Até falo pra tu que eu tô apaixonado Safada, tu empina pra mim, te dou tapa normal Olho verde, fumando meu verde Também bá fora do bico verde Três horas da matina, teu copo vazio Dá pra ver que tu tá com sede Sei que tu é uma safada, mas sabe que eu gosto Por isso eu te trato igual lady Tu malha todo dia, me fala que é fit Então faz vitamina com leite Ela quer me engolir, ela quer Sexo com sodomia, ela quer No final de semana que é se minha novinha Ela tá trajadinha e me quer Apresento pra ela, uma caia de boca E faz o meu pau de picolé Eu me amarro na dela, ela fala que é brabo E na hora ela prova que é Já não sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz personalidade Essa tua forma de sentada Geme em francês, ainda faz cara de sentada Ela gosta de rap e fuma planta igual Madonna Descobriu que eu sou rapper e me deu uma mamadona Ela quer cavalgar em mim Vai sua cavalona, cê precisa de piroca E eu só de um de pirona Ela já tirou o short Pediu pra eu meter forte Fumou e ficou safada Hoje é o seu dia de sorte A camisinha estourou Vamos fazer um filhote Seu coração é de gelo Mas sua pepeca é hot Novinha, abusadinha Usa calcinha de oncinha Faz a tropa perder a linha Morde os lábios, faz carinha Ela bebeu, ficou soltinha Ainda fuma ou dá verdinha Balançando as barraquinhas Hoje é a noite, sua bunda é minha Que isso, novinha? Que isso? Hoje é a noite, sua chota é minha Ai, que delícia É macetada essa novinha Faz macete no meu piro Tem a lourinha e a pretinha De sainha, sem calcinha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti